This is all it takes, falling in love with you. Você ouviu, Bungie News Station. Bungie News. Here we go now. Bungie News. Visit www.br.com.br e saiba mais. Agora, Bungie News no meio do dia, com Eduardo Oineg e Fábio França. Bungie News. Pontualmente meio-dia, muito boa tarde pra você, ligada, sintonizado na Band News FM. Vamos juntos neste meio do dia desta quinta-feira, hein? Quase que eu falei sexta, calma, Fábio, é quinta ainda, 14 de março de 2024. Eu, Fábio França, tô por aqui com você. Eduardo Oineg também com a gente. Fala, Oineg, boa tarde. Salve, meio-dia em ponto, começando o Band News no meio do dia. Eu sou o Eduardo Oineg, fico por aqui até o meio-dia junto comigo. O espetacular, o increíble, aquele que se sustenta no talento. Muita crítica. É o que me resta. É, muita crítica. Eu tenho recebido pelas redes sociais, não, o Fábio só fica aí porque tem talento. Ah, o Fábio só fica aí porque ele é um bom radialista. Se ele não fosse, se ele não fosse um bom jornalista, já teria perdido emprego há muito tempo. É inacreditável, Fábio. Então, trabalha isso, cara. Entendeu? É, eu preciso. Não dá, você querendo falar, eu só quero ser mais um rostinho bonito no rádio. Meu marketing pessoal tá fraco. Eu quero ser só mais um rostinho bonito no rádio, mas não. Tem que se segurar pelo talento. Fábio França, forma e conteúdo. Fábio França, quem nos dá um? Vamos juntos, firmes e fortes. Vamos juntos, firmes e fortes. Você também, ouvinte querido, ouvinte querida. Você que faz a Band News FM, será aquilo que ela é? A rádio mais admirada do Brasil e partiu! A bolota essa de energia que emana da turbina adicional da usina hidrelétrica de Itaipu para disparar o nosso tema de captação de som do mundo! A capitaria vai, se houvesse, mas não as lalaiá, o que é a ação. Há paláusos que partem de todos os terraços, todas as lajes, todas as varandas. Gurme! Terce, que também são captados através dos vidros, a prova de som, através do concreto armado. E você, que está agora na cozinha, preparando o seu almoço, coma e faça comer salada, legume, verdura, proteína animal ou vegetal. Mas não descuida do fogão, você não queima comida, mas aumenta o rádio, começando o Band News no meio do dia. Você que está no carro, levando os filhos para a escola, pegando os filhos da escola. Aumenta o rádio, o Band News no meio do dia. Olha, eu acho que, diante dos desafios que a gente tem na vida, eu tenho a sensação, fico com a suspeita, posso estar enganado, Fábio França. Mas eu acho, do fundo do meu coração, que algumas autoridades públicas, sabendo que a vida é dura, né? Sabendo que todo mundo trabalha, que todo mundo tem que ter um momento de relaxamento, que eles dão certas declarações para a gente aliviar a alma, para a gente dar uma risadinha, para fazer graça mesmo. Eu falo, olha, está tão difícil. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, e não é por esse motivo que eu vou falar isso, mas eu queria lembrar, não é pela frase dele, mas pela circunstância, pela história. O ministro Lewandowski foi até o lugar, a região onde fugiram do presídio dois caras ligados ao crime organizado. Uma cadeia, um presídio de segurança máxima, os caras estão andando um baile nas autoridades, em um mês que esse povo fugiu, e aí ele foi para lá. E lá ele deu uma entrevista que eu acho que só tem esse propósito. Deixa eu entreter a sociedade, deixa eu fazer a sociedade rir. E é um humor fino, sabe? Porque ele fala com uma expressão de seriedade, você fica com a impressão de que ele não está querendo fazer humor, mas deve estar, deve estar. No fundo, eu acho que está. Porque ele disse o seguinte, olha, as forças de segurança foram ao local com cães altamente treinados. E esses cães confirmaram a presença em tempo recente desses fugitivos. Então, os cães altamente treinados estão guiando as forças de segurança que talvez não sejam tão altamente treinadas. E os cães confirmaram. Então, como é que foi essa conversa dos cães com as forças de segurança? Ou com o próprio ministro, de repente, os cães confirmaram, estão por aqui, uau, 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 que legal. Mas o ponto é o seguinte, essa operação, que já dura um mês, e que coloca 500 pessoas atrás de dois bandidos, que eu espero que sejam pegos, torço para que sejam pegos. Se forem pegos vivos, melhor. Se reagirem e não forem pegos vivos, azar deles. Mas isso acaba produzindo uma sensação de que, se pegarem esses dois, teremos tido um grande feito. Ele chegou a dizer também nessa linha de entreter que, até o momento, as operações estão atingindo, estão trabalhando com êxito. Eu não consigo imaginar qual é o êxito. O êxito é se pegarem os caras, vivos, mortos. Mas se pegarem os caras, aí é êxito. Se pegar os caras, não tem êxito nenhum. Torço. E se eu tiver que fazer uma aposta, eu aposto nas forças de segurança. Se tiver que fazer uma aposta e torcer, eu torço para as forças de segurança. Eu quero que esses caras voltem. Se possível, vivos. Vivos. Se possível, vivos. Se não for possível, volto a dizer, lamento. Mas o fato é o seguinte. Se voltarem ou se não voltarem, se forem capturados, se forem mortos, a realidade na segurança pública no Brasil não vai mudar. E eu gostaria muito de ver o ministro Ricardo Lewandowski se deslocando para outros lugares do Brasil, para tentar produzir um debate, não com os cães, não sobre cães altamente treinados, mas sobre como vencer o crime organizado, ou como ferir o crime organizado, como machucar muito o crime organizado. O Brasil registrou, no ano passado, o Brasil registrou, no ano passado, quase 40 mil homicídios. É uma barbaridade, 40 mil homicídios. Não vi uma declaração do presidente da república, eu ouvi sobre a faixa de Gaza. Mas eu não ouvi uma declaração do presidente da república sobre os homicídios no Brasil. Condenando. Na Bahia, por exemplo, que é governada pelo PT. Campeã mundial em números absolutos de homicídio. Não é em números relativos. É cargo posto que pertence ao Amapá. Mas é uma barbaridade o que se mata na Bahia, em números absolutos, o dobro do que se mata em São Paulo, que tem uma população três vezes maior. Bahia, petista, polícia petista. E aí? Como é que fica? Cadê o governo se mexendo? Cadê o ministro Lewandowski indo para Salvador? Indo para as principais cidades baianas? O sistema prisional brasileiro tem lugar para meio milhão de presos. E tem 160 mil presos a mais do que isso. Então, é um sistema prisional que não comporta o número de presos que tem. A gente tem presídios no Rio de Janeiro, por exemplo, com vaga para 600 presos. Tem 1.800 presos. Em Minas Gerais, com vaga para 1.000, com 2.500. No Distrito Federal, com vaga para 1.400, com 3.500. Como é que pode? Aliás, não precisaria nem, portanto, se deslocar para outros estados. Tem pelo menos dois presídios no Distrito Federal nessa situação. Eu não estou aqui advogando a tese de que os presos precisam ter sala, quarto, varanda gourmet, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte. A gente tem uma máquina de fabricação de bandidos. Uma universidade do crime. E não é EAD. E não é ensino à distância. É presencial. Você coloca o cara no sistema prisional por um crime pequeno. Em pouco tempo, ele é parceiro. Depois ele se torna escravo, empregado e começa a crescer no crime organizado. E lá ele faz a vida. Uma nova vida. É uma vida perigosa. É uma vida que fatalmente vai produzir mortes na volta dele. A morte dele, possivelmente. Ou ele vai produzir a morte de outros. Mas a gente tem uma fábrica de criminosos no sistema prisional brasileiro. E a discussão do ministro, desde que ele entrou, tem um mês que essa discussão acontece, são os dois presos foragidos de Mossoró. E, óbvio, aquilo mexeu com os brilhos das autoridades. Porque é humilhante você imaginar que você tem uma cadeia que você diz que é de segurança máxima. E que eles conseguiram fugir com segurança máxima. Essa que é a questão. É segurança máxima para os presos fugirem. Eles não correram risco nenhum. Não é risco algum de fuga. Eles não correram risco algum na fuga. Daí a segurança máxima do preso para fugir. Então, humilha. Aí, 500 pessoas. Mas não humilha 300 mil mandados de prisão expedidos no Brasil e não cumpridos. Não humilha que tem mais 30 mil mandados de prisão de pessoas que, sabidamente, conhecem a razão pela qual estão fugindo. São considerados foragidos. Tem aqueles que são procurados. São 300 mil. E tem aqueles que são classificados como foragidos. São mais 30 mil. Estes sabem que tem uma ordem de prisão contra eles. Os foragidos, tem muitos que não sabem. Muitos. Claro que entre os que estão procurados, né? Os 300 mil, tem muitos que não sabem. Claro que entre os procurados, tem gente que não paga pensão alimentícia. Nós não estamos falando de ladrão. Nós estamos falando de gente que tem que ir para a cadeia por outro motivo. Eles são um risco para a sociedade de forma relativa. Eles são um risco para a ex-mulher, para os filhos. Não necessariamente o risco de vida. Porque eles não estão pagando. Claro que para isso, se a lei fala em prender, tem que prender. Mas tem muito marginal ligado ao crime organizado que está foragido. E tem 500 caras perseguindo os dois lá de Mossoró. E esses 300 mil? Não sugiro que faça uma operação para pegar os 300 mil. Mas como é que está o sistema no Brasil que pode capturar essas pessoas? Como é que é o sistema de informática? Como é que é a troca de informações? Como é que estão os bancos de dados? Como é que é o banco de dados de balas? Como é que é o banco de dados genético? O ministro Ricardo Lewandowski está falando com cães. Mas, e, ou sobre cães altamente treinados? Cadê as forças policiais para que fiquem altamente treinadas? Não é possível, não é razoável que o Amapá tenha por mil habitantes três vezes o efetivo de Santa Catarina. Três vezes o efetivo de Santa Catarina. Quase cinco policiais por mil habitantes. E, no entanto, tem quarenta e cinco mortos por cem mil, por cem mil pessoas, ano. E em Santa Catarina, menos de oito. Oito vezes cinco, quarenta e cinco. Ou seja, cinco vezes mais mortes por ano, por mil habitantes. Sendo que tem três vezes mais policiais por mil habitantes. Como é que pode uma explicação dessa? Como é que pode um Estado ter uma taxa muito maior, cinco vezes maior do que outro Estado, tendo três vezes o efetivo policial? Não tem explicação. A não ser que a polícia não é preparada para dizer o mínimo. Torço para que seja o mínimo. Então, ela está menos preparada a polícia do Amapá do que os cães altamente treinados. Então, por que a gente não, em vez de ficar elogiando os cães altamente treinados, não passa a observar os policiais que não são tão altamente treinados, aparentemente, para ver o que falta para que possam funcionar? É salário? É treinamento? É formação? É curso? É o que para explicar por que não é razoável que Estados semelhantes, e existem Estados semelhantes, no Nordeste Brasileiro, onde, num, a taxa de homicídios é duas vezes maior do que o do outro. Como é que pode? Você atravessa a divisória, a divisa entre dois Estados, no Nordeste Brasileiro, e um tem uma taxa de homicídio muito maior do que o outro. Por que o Lewandowski não vai investigar isso? Não deu tempo? Dá uma gugada, pede uns estudos, começa a trabalhar, empenhado, mas não faz, não vamos aderir ao pão e circo, que é pegar o avião e ir para lá como se estivesse indo para o Vietnã. Não faz o menor sentido, para levantar a moral das tropas, os 500 pessoas que estão atrás dos dois caras de Mossoró. Torço que sejam presos, torço que sejam pegos. Dê preferência, dê preferência, se possível, vivos. Se possível, se não, tudo bem. Mas acho muito grave e muito sério que a discussão toda fique em torno desses dois, como se a captura dos dois fosse mudar o cenário do sistema brasileiro, judicial. Polícia que prende, justiça que depois solta. Solta muitas vezes porque tem que soltar mesmo, porque a polícia fez uma prisão arbitrária. Muitas vezes porque olha os autos. Ah, isso aqui, ele está há 30 dias. Tem gente que tem 180 mil presos provisórios no sistema prisional. Vai ver se não tem nenhum lá que está há mais tempo do que deveria. Toda hora, a Band News FM noticia a história de alguém que ficou preso, que está preso há muito mais tempo do que deveria. E, no entanto, quando era a história do André do Rap, soltaram o chefão do PZZ na justiça. Por isso, o maior trabalho é prender o cara e soltar o cara. Toda hora a gente também noticia isso. Então, tem um problema sério. Ricardo Lewandowski virou ministro da justiça. Espero que não só para brilhantar o currículo, mas para ajudar o Brasil a mudar o cenário da segurança pública. Se ficar aderindo ao circo das cenas, das fotos dos cachorros, dos cachorros altamente treinados, não vai mudar nada. Como, aliás, seus antecessores não mudaram. Flávio Dino não fez nada, Sérgio Moro não fez nada. E, se a gente voltar no tempo, vai ser difícil achar um ministro da justiça que tenha mudado o cenário. As forças policiais são estaduais. Todo esforço é estadual. O governo federal, o ministro da justiça, pode ser um maestro generoso, maestro, para tentar ajudar os governadores, sem discussão política e partidária, como fazia o antecessor do Ricardo Lewandowski, agora no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa quando voltar de Mossoró, onde foi conversar com os cães. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Meio-dia 17, destaque agora a respeito de um acidente aéreo na Bahia. Manchete de Janaína Moradilo. Oi, pessoal. Conseguimos confirmar que um piloto morreu após um avião de pequeno porte cair na região, na área de uma fábrica, em São Sebastião do Torcé, na região metropolitana de Salvador. Esse caso foi registrado hoje de manhã e foi confirmado pela prefeitura da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado e está a caminho do local do acidente e não há informações sobre outras vítimas e nem sobre quantas pessoas estavam na aeronave. No dia 3 desse mês, três pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair em barreiras no oeste da Bahia. Entre as vítimas estavam pai e filho, além do piloto. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou que o piloto perdeu o controle da direção do voo. Esse avião saiu de barreiras e caiu quatro minutos após a decolagem. Sobre o caso de hoje, seguimos aqui apurando para tentar encontrar mais informações sobre o assunto. Volto com vocês. Chega a 467 o número de mortos por dengue no Brasil desde o início do ano. Um em cada quatro óbitos aconteceu no Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, 1,6 milhão de casos prováveis da doença já foram contabilizados, o que corresponde a 98% do total registrado ao longo de todo o ano de 2023. O Plenário do Senado vai analisar a PEC das drogas. Informações agora de Brasília com Rafael Procópio. A proposta de emenda à Constituição que trata da criminalização da posse e do porte de drogas no país segue agora para análise do Plenário do Senado. No entanto, o texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira ainda não tem data para ser analisado novamente pelos senadores. Para ser aprovada, a PEC precisa ter votos favoráveis de pelo menos 49 senadores em dois turnos. Pelo texto aprovado na CCJ, foi incluindo uma emenda para diferenciar usuários de traficantes, o que abre a possibilidade de que o dependente químico seja punido com penas alternativas e encaminhado para clínicas de tratamento. No entanto, o texto não define qual quantidade diferencia o usuário de traficante. A PEC foi apresentada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, em resposta à retomada da votação deste tema pelo Supremo Tribunal Federal. Caso seja aprovada pela Casa, a PEC precisará ainda ser analisada pela Câmara dos Deputados. Bom, primeiro é importante que a gente saiba que não existe resposta fácil para discussão sobre o que deve ser posse e porte e o que deve ser tráfico de drogas. Não tem solução. Não tem solução fácil. No Brasil, a definição fica à carga do juiz ou do agente público, do policial que analisa os casos. Em outros países, existem critérios. Só que os países não adotam o mesmo critério. Se houvesse um critério, por exemplo, a gente tem dois lugares para colocar o volante do automóvel. A maior parte dos países coloca o volante do automóvel do lado esquerdo. Em alguns poucos países, colocam o volante do lado direito. Não tem quem coloca no banco de trás, não tem quem coloca debaixo do carro, em cima da capota. Cinto de segurança. Todo mundo adota cinto de segurança em três pontas. Airbag. Então você tem respostas. Os carros têm quatro rodas. As rodas são rodas, são redondas, são triangulares. Quando você vai para o tráfico de drogas, aí você vai ver, por exemplo, A Espanha, a lei, ela permite uma quantidade equivalente a cinco dias de consumo. 200 gramas de maconha, 7,5 gramas de cocaína, decidiram isso, hein? 2,4 gramas de êxtase e 3 gramas de heroína. Então na Espanha é isso. Isso aí é uso próprio. No México, na Espanha, 200 gramas de maconha. No México, 5 gramas de maconha. Entendeu? 200 gramas na Espanha, porque são cinco dias de consumo, e cinco dias significa, portanto, estão considerando, 200 por 5 dá 40 gramas por dia. No México, eles entendem que é 5 gramas de maconha. Em vez de 7,5 gramas de cocaína, como na Espanha, meio, meia grama. 50 miligramas de heroína, e não 3 gramas, como na Espanha. Aí, a Noruega estabelece a mesma quantidade para heroína e cocaína. A Lituânia, fixa, também vai a 100 gramas de maconha, por exemplo. Na Austrália, depende do lugar, é 10 gramas, 25 gramas, 50 gramas, 100 gramas. A Alemanha, a Alemanha tem outra política. Então, nós estamos falando de países que estudaram e cada um deles escolheu um caminho. É uma confusão. Aí, o Brasil estava discutindo esse caminho no Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa descabida. O Supremo Tribunal Federal não é Anvisa. O Supremo Tribunal Federal não é Ministério da Saúde. O Supremo Tribunal Federal não é a Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal não é o Congresso Nacional. No entanto, os ministros do Supremo falaram, vamos definir quantos gramas que é? É, por sorte, pegaram um estudo, e é deste estudo que eu tirei esses números, pegaram um estudo, que é a avaliação do impacto de critérios objetivos na distinção entre posse e uso, para uso e posse para tráfico, um estudo da Associação Brasileira de Jurimetria, de 2019. Estudo feito por uma equipe muito séria. Foi fazer um levantamento, como outros países resolveram essa questão. Aí, o Supremo, que resolve falar sobre tudo, faixa de trânsito, cinto de segurança, se vai chover, se a gente tem que usar Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, resolveu agora dizer quantos gramas, 10 gramas, 2 gramas, então, você fica com os ministros do Supremo lá discutindo quantos gramas são. Aí, eu peço vista, peço vista, peço vênia, 20 gramas é muito, 32 gramas, 33 gramas e tal. E aí, o Congresso foi e falou, esquece, nós vamos fazer uma medida provisória, nós vamos fazer uma emenda constitucional. Acabou esse papo. Posse, tem lá o artigo 28 da lei, que trata especificamente a lei das drogas, dizendo que é crime, posse e porte é crime, é crime, mas, não é crime que prevê restrição de liberdade. Então, tem penas alternativas. Só que cabe ao juiz, cabe às autoridades, definir quanto que é. Aí, eles vão e querem acabar com isso. Não, não, não. Qualquer quantidade, é posse ou porte e tal, tudo bem, mas, a partir de que quantidade, vira tráfico? Esses países discutiram isso. A partir de que quantidade, vira, até que quantidade, é uso próprio. Então, essa lei definiu, qualquer quantidade, é crime. Tá bom, mas você tem que diferenciar o traficante, do usuário, como você tem que diferenciar, o furto do roubo, certo? Você tem que diferenciar, a tentativa de um crime, de um crime cometido, você tem que identificar, a ocorrência de dolo, pra, pra, na hora de você definir, qual é a pena, que a pessoa vai cumprir, você tem que definir, o camarada vive de tráfico de drogas, o camarada compra drogas, é diferente. É diferente. Não dá pra ser tudo igual. Porque, e hoje em dia, no Brasil, é uma coisa muito arbitrária. Se a polícia quiser, classificar como traficante, até porque a quantidade não é tão simples assim, dizer que a quantidade resolve todas as questões. Por que que um traficante não pode ser traficante sendo pego com pouco, com pouca droga? Ele pode ser traficante. Ele pode ser um traficante. Por um lado, você diminui a discricionariedade, sem dúvida. Você tem uma coisa objetiva. É uma vantagem. Agora, se você não tiver uma divisão, você vai ter um problema. Vai ter um monte, vai ter um monte de usuários na cadeia, que já tem no Brasil, vários, vários usuários na cadeia. É só, é só a polícia encrencar e o juiz não arrumar muita confusão, que o camarada que é usuário, estiver carregando um pouco mais ali, pum, dançou. não tem uma lei que define e a emenda constitucional também não vai resolver. Porque o texto está turvo. Eles resolveram acabar com a dúvida sobre a partir de quanto você pode criminalizar, porque eles disseram qualquer quantidade é posse, mas e para cima não resolveram. Então, o problema continua. E é um problema no mundo inteiro. Aí vai o Congresso e resolve fazer uma emenda constitucional até com uma resposta ao Supremo, do ponto de vista político, uma boa resposta para o Supremo não se meter naquilo que não é da alçada deles. Não custa, né? O Barroso, seja lá quem for o presidente ou quem era o presidente quando isso começou, ligar para o Congresso, né? Liga no 0800, né? 0800 Pacheco, 0800 Lira. Fala, escuta, aqui é o é o presidente do Supremo. Vem cá, o pessoal aqui está querendo discutir esse assunto, eu acho meio ridículo. Vocês não querem resolver isso, não? Porque isso é tarefa de vocês. Foi toda uma entrevista dizendo que isso é tarefa do Congresso, mas não, vão lá e resolvem reunir os ministros, estão gastando um tempão com esse troço. Aí o Congresso fica bravo, com razão, vai para cima e resolve entrar no meio. Não é porque a sociedade brasileira está enfrentando o problema que o Supremo tem que se sentir no direito de resolver. Não é papel do Supremo fazer essas coisas de jeito nenhum, mas eles entendem que é. Fazer o quê? Quem é que vai dizer que não? A gente fala que não e eles vão dizer mas eu falo mais porque eu sou do Supremo, você não é do Supremo Tribunal do Rádio, não existe isso. Então fica quietinho porque a gente é que decide isso aqui. Agora, o fato é, essa emenda constitucional também não vai resolver o problema. Isso tudo muito bom, esse trabalho vale a pena porque ele mostra cada país encontrou uma solução, ninguém está feliz. Tem destaque da economia agora com João Videira. O varejo brasileiro se recupera e volta a crescer em janeiro. Segundo o IBGE, as vendas do comércio varejista registraram alta de 2,5%. No mês anterior, a variação havia sido de menos 1,4%. Os maiores avanços foram em tecidos, vestuário e calçados e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. Por outro lado, na passagem de dezembro e janeiro, a atividade do varejo livros, jornais, revistas e papelaria foi a responsável pela queda mais acentuada. Um dos investigados por tentativa de golpe de Estado durante o governo Bolsonaro pode prestar novo depoimento. Quem tem os detalhes é o João Pedro Melo. A defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, afirmou que ele deve prestar novos esclarecimentos à Polícia Federal após ter acesso aos depoimentos de Mauro Cid, Freire Gomes e Batista Júnior. Garnier foi alvo de um mandado de busca e apreensão e foi o único chefe de força que ficou em silêncio na Polícia Federal. Na ocasião de delação, Cid disse que ao ser apresentado ao plano golpista no Palácio da Alvorada, o almirante teria dito a Jair Bolsonaro que a tropa estava pronta para atender a um chamamento. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, afirma que todos os depoimentos deixam clara a real intenção de Bolsonaro. Ali ficou muito claro o que o cidadão estava querendo. Não encontrou apoio das Forças Armadas. Só não houve golpe por uma razão que o exército não topou. Simples assim. Por quê? Porque o exército conhece, sabe quem foi o capitão, aliás, o tenente indisciplinado, o irmão comprou contra o próprio exército. É o mesmo cara. Acho que o exército ia proteger, ia embarcar numa furada. Não vai. O exército não acredita nele. É só isso. Tem mais alguma coisa? Não. Não, eu acho importante o seguinte, é curioso, o almirante, ele acha que ele pode falar com a Polícia Federal do mesmo jeito que ele fala com os comandados dele. Eu darei maiores depoimentos se eu puder ler o depoimento dos outros. Vem cá, vai lá e dê a sua verdade, vai lá e fala o que você tem para dizer se é que quer falar, tem o direito de não falar, não precisa falar. Aliás, ninguém é obrigado a falar nada, nem para a polícia, nem no processo judicial, nem diante do juiz, não tem que falar, fica quieto. O direito ao silêncio é um direito sagrado, sagrado, ninguém pode ser obrigado a falar, porque para ser obrigado a falar sem querer falar, a gente vai legitimar a tortura, coisa que a gente viu acontecer durante o regime militar. Então, tudo que a gente não quer é um regime de exceção. E no regime democrático, no Estado democrático de direito, não tem tortura, quer dizer, tem casos isolados de tortura que a gente condena e quando a gente sabe e quando a gente denuncia e quando as pessoas são descobertas, são presas, o que não acontecia, qualquer denúncia e é preso também o denunciante, mas o almirante fala se quiser. Agora, ele impor agora condições à polícia, deixa eu impor as minhas condições, como se ele tivesse sido convidado para fazer um show, eu quero 22 toalhas brancas, sem buquês de rosa, eu quero um espumante e um jarro cheio de uva, vai catar coquinho. Uma chilena vai responder na justiça pela agressão a uma empresária judia na Bahia, manchete de Léo Souza. A justiça baiana aguarda a apresentação da defesa da mulher investigada por agredir uma empresária judia em Porto Seguro. Ana Maria Blanco se tornou ré por injúria racial, dano qualificado, ameaça e tentativa de agressão. A denúncia foi aceita na última quarta. O caso aconteceu em fevereiro e um vídeo do episódio gerou repercussão. A ativista é contida pelo namorado enquanto quebra produtos e chama a comerciante de sionista e assassina de crianças. Ela está proibida de sair de Porto Seguro sob pena de prisão, de ir à loja e de manter contato com a vítima. Atualização do quadro de saúde do homem baleado durante o sequestro na rodoviária do Rio de Janeiro. Vinícius Calisto tem as informações. Permanece com o quadro de saúde considerado grave o homem que foi baleado durante o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio na terça-feira. Ele foi transferido para um hospital particular na zona sul do Rio. Bruno Lima da Costa Soares de 34 anos é funcionário da Petrobras e estava internado no Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras na mesma região. Ele foi atingido ao menos por dois tiros. Após avaliação da médica da instituição, foi constatado que ele não vai precisar de intervenção cardíaca. Ainda de acordo com o Instituto, desta forma e com autorização da família, Bruno foi transferido para seguir com o tratamento. O homem que matou um tesoureiro do PT no Paraná em 2022 será julgado no mês que vem. Destaque de Larissa Biscaia. Os jurados que vão participar do júri popular do policial penal Jorge Guaranho serão sorteados amanhã. O julgamento, inicialmente marcado para dezembro do ano passado, agora é agendado para 4 de abril. O policial é réu pelo assassinato do ex-tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. O crime aconteceu em julho de 2022, quando a vítima comemorava o aniversário com festa temática do presidente Lula. Guaranho invadiu o local gritando aqui é Bolsonaro e na sequência voltou atirando contra o aniversariante. Desde o crime, ele está preso no Complexo Médico Penal. Se tem ofertas arrasadoras no Atacadão, tem muito mais economia para você levar produtos de qualidade com muita variedade com preços imperdíveis todos os dias em todos os setores das lojas. Aproveite para encher seu carrinho e garantir ainda mais lucro para o seu negócio ou reabastecer a dispensa da sua casa pagando ainda menos por isso. Essa é a sua chance de fazer a maior economia aqui no seu parceirão. Então corra para aproveitar as ofertas que vão de 14 a 17 de março a Atacadão, lugar de comprar barato. Realize o seu sonho de entrar na universidade usando sua nota do Enem. O FIES é a sua chance de financiar um curso superior em uma instituição particular. As inscrições vão de 12 a 15 de março. Vá até acessounico.mec.gov.br barra FIES e veja como participar. Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal Meio-dia e 35 Vamos à Brasília mais uma vez. O João Pedro Mello está na linha com a gente. João Pedro, o presidente Lula reuniu ministros para discutir formas de reduzir preços dos alimentos. Diga, João Pedro. Boa tarde para você. João Pedro Mello daqui a pouco traz informações a respeito dessa reunião que o presidente Lula fez com ministros para discutir formas de redução do preço dos alimentos. A gente está fazendo contato de novo com o João Pedro. O presidente Lula falou sobre isso, inclusive, nessa semana. Disse, inclusive, que o preço da carne tinha caído, mas o arroz estava muito alto, o feijão estava muito alto. Os alimentos precisavam dessa redução e o governo federal tenta encontrar uma maneira de estabelecer isso. João Pedro, boa tarde para você. Oi, Fábio. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando, pois essa reunião de hoje é uma resposta, uma entrevista que deu o presidente Lula no início dessa semana para tratar sobre formas de reduzir o preço dos alimentos. O presidente disse que convocaria essa reunião, de fato, foi isso que aconteceu hoje, já que a alimentação e a bebida são dos grupos que os preços subiram neste mês de fevereiro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Nessa reunião, segundo os ministros que participaram, Carlos Fábio, Paulo Teixeira, um da agricultura e outro da agricultura familiar, eles destacaram que a ideia é de que o arroz tenha uma queda de preço nos próximos dias. Isso mais ali na virada do mês de março para o mês de abril. Carlos Fábio destacou que o Brasil já produziu aí, já colheu, na verdade, cerca de 10% do arroz e o importante é que o atacadista repasse esse preço para o consumidor. Com isso, ele espera que entre 7% e 10%, que hoje já foram colhidos, tiveram uma baixa de 20%, ele espera que essa baixa chegue a mais ou menos 40% já na virada desses meses, ou seja, de março para abril. Ele também destacou que foi um aumento sazonal do preço dos alimentos, que agora já está no caminho da normalidade e destacou também que outros setores devem se reunir com o presidente ao longo dos próximos dias. E aí ele citou alguns exemplos, fruto, café, algodão e pecuária devem vir para um encontro na semana que vem aqui na capital do país e aproveitar para ter uma reunião com o presidente exatamente para tratar sobre o preço. Ele voltou a falar sobre um tema que o Paulo Teixeira tinha adiantado para a gente há cerca de dois meses falando a respeito da reativação da Conab. Eles disseram, por exemplo, que a safra de milho foi de 155 milhões de toneladas no ano passado e que o governo comprou cerca de 360 mil para fazer uma espécie de estoque. Com isso, manter o preço ali meio que linear, ou seja, abaixo do aumento que ocorreu no fim do ano passado. E isso está em execução, deve ser feito também com outros alimentos, como, por exemplo, o trigo e a mandioca, que tiveram uma queda de produção no início desse ano e que, portanto, devem ter um aumento de preço até a metade também de 2024. Então, a ideia do governo é exatamente fazer essa questão, adotar essa compra de estoque, ou melhor, fazer esse estoque para que o brasileiro não passe por grandes problemas nos próximos meses. Então, basicamente, essa coletiva, esse encontro de hoje serviu exatamente para o presidente dar o recado com relação à baixa do preço dos alimentos e, obviamente, os ministros, tanto da agricultura familiar como também da agricultura, estão buscando maneiras para que essa baixa possa chegar, de fato, no bolso do consumidor, não somente ao produtor. Muito bem. Obrigado, João Pedro, pelas informações. Bom trabalho. Valeu. Um grande abraço. Bom trabalho. Valeu. Vamos ao Rio de Janeiro agora. Hoje, 14 de março, faz seis anos já do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A justiça continua com as investigações, a polícia continua com essas investigações e o Pedro Dobal tem mais detalhes para a gente. Pedro, boa tarde. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham e duas perguntas dominam nos atos que marcam esses seis anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Quem mandou matar a Marielle e por que duas perguntas ainda não respondidas pela polícia? Os dois, a gente lembra, foram mortos no dia 14 de março de 2018. Estavam voltando de um evento político aqui na região central do Rio. ela com o motorista Anderson Gomes e o carro onde eles estavam foi atingido por 13 disparos. Hoje, amigos e familiares fazendo uma série de atos. O dia começou com um ato aqui na Câmara Municipal do Rio, inclusive, quando eles estenderam uma faixa pedindo justiça por Marielle e também por Anderson. Depois foi realizada uma missa numa igreja aqui pertinho, também no centro do Rio, bem pertinho também do Buraco do Lume onde fica a estátua em homenagem a Marielle depois da missa. Os familiares foram ali para perto da estátua, também falaram, pediram por justiça e pediram, claro, resposta sobre quem mandou matar Marielle e por que. A gente tem, inclusive, a palavra da viúva de Marielle, a vereadora Mônica Benício, ela diz que a execução de uma parlamentar com mais de 46 mil votos é um atentado à democracia. Olha, seis anos sem justiça por Marielle Anderson, seis anos sem que as autoridades respondam o que aconteceu na noite do 14 de março de 2018, um assassinato, um crime que abalou a nossa democracia. Não há democracia plena enquanto o Estado brasileiro não responder quem mandou matar Marielle e o porquê. Marielle era uma parlamentar democraticamente eleita que foi brutalmente executada. Não é admissível que o Estado, passado seis anos, não nos apresente as soluções e o que foi, de fato, o que aconteceu naquela noite. A vereadora foi a quinta mais votada nas eleições de 2016 aqui no Rio de Janeiro e ao longo desses seis anos o inquérito sobre o caso na Delegacia de Homicídios da Capital passou por cinco delegados titulares diferentes. Houve mudanças também na Força-Tarefa do Ministério Público que foi montada na época para esclarecer o caso, inclusive com duas procuradoras deixando a Força-Tarefa alegando interferências externas. Hoje, quatro suspeitos estão presos por envolvimento no crime. O policial reformado Rony Lessa que confessou que fez os disparos. O ex-PM Elson Queiroz que admitiu que dirigiu o carro usado no crime. O ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa que é suspeito de monitorar a rotina de Marielle e participar de uma tentativa frustrada. E também o Edilson Barbosa conhecido como Orelha, o mecânico que foi preso no mês passado suspeito de fazer o desmanche do veículo usado no crime. Outras cinco pessoas também morreram desde 2018. Pessoas essas que apareceram ao longo das investigações. de hoje. Obrigado, Pedro, pelas informações. Bom trabalho por aí. Meio-dia e 42. Conheça o Cellcash, o gateway de pagamento da Cellcoin. Tenha à disposição uma infraestrutura completa de cobranças únicas e recorrentes via Pix, boleto com QR Code, links, cartão de crédito e débito em conta, além do split de pagamentos. Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br e fale com nossos especialistas. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Seu caminho Tem destaque do trânsito agora. Boa tarde, Débora Mendonça. Ótima tarde, Fábio e o Eneg. Falam mais uma vez da Salim Faramaluf, que está congestionada em toda a extensão do sentido marginal do Tietê, porque hoje começam as obras de recuperação da ponte do Tatuapé. Não tem nenhuma faixa no caminho, informando dessa interdição adiante, todo mundo paradinho ali, meio que sem saber o que está acontecendo. Quem já ouviu mais cedo está informado aqui pela Bande News, mas valem as alternativas. A partir da IAMELO, no sentido centro, vale a paz de Barros. Para quem já está mais no meio do caminho, já pegou a lentidão, vale cruzar a Salim e acessar a Álvaro Ramos, faz isso ali pela água rasa, vai bem até a radial e dá para seguir por dentro do Belenzinho, do Catumbi, para sair na Tietê, já na altura da ponte da Vila Guilherme. São caminhos que funcionam agora. Quem está mais perto de pegar a ponte Aricanduva pode fazer isso também, mesmo voltando um pouco no sentido da Ayrton Senna, o motorista ingressa na Tietê com boas condições e agora segue sem dificuldade no sentido Castelo Branco. Páscoa é com o bacalhau da Noruega. Prepare o autêntico bacalhau e surpreenda-se com sabor. Siga no Instagram bacalhau da Noruega Brasil. Está na hora de contratar o seguro do carro da moto? Você precisa aproveitar as condições especiais de aniversário de 3, anos do AutoCompara. Acesse autocompara.com.br e experimente. AutoCompara, a corretora de seguro alto do Santander. Atenção! Só na VYD Daruja você encontra condições imperdíveis. E para comemorar a fábrica no Brasil, bônus de R$ 5 mil. VYD Song Plus, o SUV híbrido plug-in por R$ 229.800 à vista, com bônus de R$ 5 mil. Mais um ano de seguro e carregador grátis. E VYD Dolphin EV por R$ 149.800 à vista, com bônus de R$ 5 mil, um ano de seguro e carregador grátis. Tudo à pronta entrega com oito anos de garantia na bateria. Condições assim é só na VYD Daruja. Paz no Trânsito começa com você. Eu sou o Márcio Garcia e trago o melhor condomínio-clube com a qualidade da Diálogo Engenharia que vai revolucionar a região. A 160 metros da Estação Patriarca, conheça o Praça Diálogo Patriarca. Apartamentos de um a três suítes, terraço com churrasqueira carvão e uma área de lazer incrível com mensais a partir de R$ 890. Antecipe-se ao lançamento na rua Itaucara 51 ou acesse dialogo.com.br Momento Maravilha com Dirceu Marqueoli Oferecimento Ofertas Arrasadoras Atacadão É até 17 de março Atacadão Lugar de comprar barato O Corinthians enfrenta hoje o São Bernardo em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil A partida será disputada às oito da noite no estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo Nesta etapa da Copa do Brasil não há vantagem de um empate para a equipe visitante Em caso de empate nos 90 minutos a classificação será decidida nos pênaltis Quem avançar de fase receberá R$ 2.200.000 Se o time avançar de fase só voltará a se preocupar com a Copa do Brasil em maio quando será disputada a terceira fase e o adversário será conhecido por sorteio Corinthians foi derrotado pelo São Bernardo do Paulo Estão deste ano por 1 a 0 mesmo com jogador a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo O técnico O técnico era Mano Menezes Na primeira fase da Copa do Brasil o Timão eliminou o Seadorte por 3 a 0 e o São Bernardo eliminou o Olaria O técnico Antônio Oliveira terá força máxima para o jogo desta noite O Timão vive um bom momento com o técnico português Antônio Oliveira Nos últimos 6 jogos o time foi derrotado apenas uma vez O meia-garro é o novo camisa 10 do Corinthians O clube anunciou a nova numeração do meia através das redes sociais O Corinthians já foi campeão da Copa do Brasil 3 vezes 1995 2002 e 2009 Dito tudo isso eu diria nesta quinta-feira eu quero é mais Se tem ofertas arrasadoras no Atacadão tem muito mais economia para você levar produtos de qualidade com muita variedade com preços imperdíveis todos os dias em todos os setores das lojas aproveite para encher seu carrinho e garantir ainda mais lucro para o seu negócio ou reabastecer a dispensa da sua casa pagando ainda menos por isso essa é a sua chance de fazer a maior economia aqui no seu parceirão então corra para aproveitar as ofertas que vão de 14 a 17 de março Atacadão lugar de comprar barato Meio dia 48 deixa eu dar uma olhadinha aqui no termômetro da Band News FM está quente temperatura máxima de hoje 33 graus a gente já atingiu a máxima em boa parte da cidade em muitos bairros os termômetros já marcam 33 graus por exemplo na região da Moca em alguns bairros da zona leste também além da Moca 33 graus Ferguesia do O 33 graus Itaim Paulista extremo leste da cidade 32 está quente quente demais e essa é a tendência para os próximos dias viu muito sol dias muito quentes e sem chuva prevista tá bom tempo muito seco pelo menos vai ser assim nos próximos dias amanhã a gente chega a 34 no fim de semana deve chegar a 35 36 temperatura vai subindo com o passar dos dias e repito sem nenhuma perspectiva de chuva para essas próximas horas e para os próximos dias também para semana que vem também a gente deve ter essa condição de dias bem quentes pelo menos até o início do outono dias bem quentes sem qualquer condição de chuva meio dia 49 economia com juliana rosa Economia com ela, Juliana Rosa Hoje a gente fala sobre vendas, sobre números, indicadores do comércio Eu queria entender o seguinte, por que é importante olhar para esse dado? Eu queria que você me explicasse Porque os números sobem, eles descem e tal Dá uma subidinha em novembro, aí tem os efeitos de Black Friday Aí vem o Natal, aí vem janeiro, vem verão Eu queria entender o seguinte, olhar para isso quer dizer o que? Obrigado, Juliana Rosa, você está elegante, hein? Eu estou disfarçando, você sabe que esse horário eu tento fazer minha malhação O cabelo está horrível, aí eu botei esse colar para você olhar só para o colar, entendeu? Pérolas legítimas, pérolas, pérolas, fazem o colar de pérolas E aí, conta para nós, Juliana Boa tarde aí para o Fábio, para o nosso ouvinte A gente, de fato, olhando para esse dado aí do comércio Ele veio muito forte Se previa já, como você lembrou bem, uma recuperação Porque na comparação com dezembro do ano passado Janeiro subiria Porque você estava com a contaminação ali nos dados do efeito da Black Friday Então em novembro subiu muito Dezembro caiu muito Então janeiro entra numa espécie de normalidade Mas as previsões médias apontavam para um crescimento do varejo bem mais modesto 0,2 0,5 Tinha até previsão de uma ligeira queda E o número veio com um crescimento de 2,5% Então, de fato, a gente vê mais um número da economia O que é importante a gente ir colecionando esses números Porque esse começo de ano Mostra mais uma vez aquela visão de uma economia que está resiliente É uma economia que tem um mercado de trabalho que está aquecido Que esse ano permanece aquecido O ano eleitoral, normalmente, o mercado de trabalho é aquecido Você tem uma perspectiva de redução de juros Continuidade de queda de juros E a inflação de alimentos Que era a preocupação agora do começo de ano Porque ela realmente está muito cara A gente não precisa nem dizer Só ir comprar no supermercado Mas você tem uma perspectiva de que Conforme esse calorão for passando O preço dos alimentos comece também a perder força Assim esperamos Mas é interessante a gente ver aqui Que as pessoas estão comprando supermercado a mais Mas também coisas mais caras A parte de veículos está em alta A parte de móveis eletrodomésticos Então, ano passado, o que ficou muito marcado É que você tinha uma visão de um comércio Meio andando de lado Porque metade crescia Outra metade ou caía ou não subia Porque o que cresceu ano passado Foram setores ligados à renda e coisas mais baratas Então, supermercado, produtos farmacêuticos Essa parte de produtos mais caros Computador, que aparece também em alta Que eletrodomésticos Teve um desempenho sofrível ano passado Então, parece que não só é um crescimento bom Melhor do que se previa Corroborando a perspectiva desse ano Que é uma recuperação que é mais espalhada Então, as pessoas tendo condição Esse ano de ter uma condição de comprar Coisas que são parceladas E que o endividamento também alto ano passado Segurou E com essa perspectiva de queda de juros A gente está vendo o nível de endividamento Também dos brasileiros diminuindo Então, com isso sobra espaço ali Para poder tomar crédito Não só negociar dívidas Mas também se organizar para comprar Coisas que dependem mais da oferta de crédito Então, o que a gente vê É que a economia tem surpreendido para melhor Inclusive, os dados desse começo de ano Ele tem um impulso também No pagamento dos precatórios Ano passado, o governo liberou 90 bilhões de precatórios Era uma dívida que vinha sendo empurrada E aí já se sabia que esse começo de ano Teria esse impulso a mais dos precatórios Também porque a maior parte Segundo as projeções Ia se reverter em consumo Mas, enfim A gente vê que não é só isso Porque se esperar 0,2 de crescimento em média E vir 2,5 Aqui tem uma explicação maior Da economia brasileira Mais resiliente Puxada por mercado de trabalho Principalmente Agora, deixa eu te perguntar uma coisa Que realmente é o resultado da minha desinformação Num país Onde você tem uma carência Sobrou um dinheiro, você tem coisa para comprar Num país onde você tem Abastecidas as suas necessidades Sobrou um dinheiro, você consegue poupar Quando você tem um aumento no volume de comércio Ele é um pouco mais expressivo Do que se supunha Isso pode ser um indicador De vitalidade da economia Ou pode ser um indicador De que as pessoas Têm uma carência Tá precisando repor um monte de coisa Não tinha muita confiança Não tava sobrando muito Mas eles Não vai pra poupança Quer dizer Você não tem um aumento No nível de poupança do país Que é o que garante Investimento e outras coisas Ou seja Além desse dado Que você destacou aqui pra gente Não tem essa preocupação também Com o grau de poupança do país, Juliana? Oineg Países como o nosso Tem uma desigualdade enorme Óbvio que a chance de guardar De ter essa poupança É muito difícil Tem uma carência muito grande Como você está colocando Por itens essenciais Então, até por isso, Oineg Sei que a gente está meio chato Com esse assunto aí Mas a gente tem que voltar A falar da importância do governo Atrair investimentos Passar credibilidade Não ficar criando ruídos Como criou essa semana Com o Vale, Petrobras Porque o governo Não tem capacidade de investir Não tem capacidade de poupar Pra poder investir Como você está falando O governo despoupa E as famílias também Justamente porque a gente Tem um nível de renda Que é baixo na inflação Que as pessoas estão Reclamando muito Nesse começo de ano Com a alimentação Então, tipo, o dinheiro não dá O mês continua E o salário acaba A renda acaba Então, a gente tem uma situação Onde o Brasil precisa Trazer muito investimento Privado Seja daqui de dentro do país Seja de fora Pra que aí sim A gente tenha condições De sair desse patamar De renda média Que a gente tem hoje no Brasil Pra um patamar De renda maior E é aquela coisa Que a gente vem falando A gente sempre fica receoso Porque o Brasil Ele está indo bem Está com queda de juros Está atraindo investimentos A gente tem falado muito Das montadoras Que estão anunciando Investimentos fortes Aqui no Brasil Mas você fica sempre Com aquele temor De que a gente mesmo Vai colocar uma casca de banana Pra escorregar Na casca de banana Aquele ditado Você joga a casca Pra você mesmo escorregar Porque quando parece Que está tudo organizado Pra dar certo Aparece alguma questão política Pra preocupar Então, mais uma vez É importante a gente ver Que se a nossa economia Está mais forte Está mais resiliente E isso atrai mais investimentos Com a capacidade de crescer mais E a inflação continuar caindo Ou seja, é o melhor dos cenários Expectativa de juros menores Para investimentos Então, é interessante A gente poder acompanhar Se vai cair a ficha Do governo Que tem provocado muito ruído Ali no Planalto A pergunta é Se eles entendem Que isso é um equívoco Ou se na percepção deles Isso é o caminho a ser seguido Porque pela forma Vamos dizer assim Firme com o que falam Com o que o presidente fala Sempre as mesmas coisas Você não pode dizer Que ele está sendo incoerente Uma hora dizendo uma coisa Outra hora dizendo outra Ele vai ser na mesma linha Ele está sendo Nas declarações dele Inoportuno Perdendo oportunidades Como você falou Mas na nossa avaliação Na avaliação do mercado Na avaliação da maioria das pessoas Aparentemente O grupo que o cerca Acha que essas declarações São muito pertinentes E bem postas E aí preocupa Mas o mercado Reage Como reagiu No caso da Vale Como reagiu No caso da Petrobras A gente vai acompanhar Juliana Rosa Economia com você A gente volta a conversar amanhã Valeu, obrigado Beijo Tem umas flores Aí atrás de você? Tem São flores verdadeiras É vermelhas É, para quem está Para quem está vendo Você sabe que Eu faço o programa Há cinco anos Então A gente fez um cálculo De uns mil programas Mil programas E cada um deles Com um ambiente diferente Uma casa que tem mil ambientes Não dá para chamar de mansão Juliana Eu não sei nem que nome dá Até ontem lancei No 999-592-100 Um convite Uma campanha Que nome dá para uma casa Que tem mais de mil ambientes O IBGE não definiu Na pesquisa O censo Não tem Não tem De entrar aqui E não sabem como Chamaram de casa Né? Tá bom, casa É isso É muita riqueza Né? Nossa É uma coisa Impressionante É uma coisa Assustadora Juliana Rosa Amanhã a gente volta A gente volta a falar Valeu Beijão Beijão Tô te falando Com ela Paloma Totti É bom fazer Você sabe que eu gosto De fazer essa voz De FM assim Tipo Uma hora em ponto Começa agora Tô te falando Com Paloma Totti E aí Paloma Adoro Conta tudo Tudo bem? Você podia Responde com Não, responde com voz De Love Song Olá, boa tarde Tudo bem com você Vamos agora Para a nossa coluna Diária de futebol Hoje vamos conhecer Os últimos seis Classificados Para a terceira fase Da Copa do Brasil Mesmo Vamos assim Vamos, vamos Porque o ritmo É mais brutal No futebol Né? Não é aquele Love Songs Que a gente tá acostumado Olha, além da vaga Tá em jogo também Uma premiação de milhões Viu? Quem avançar Recebe 2 milhões E 200 mil reais Uma bolada O Timão Que tem três títulos Da Copa do Brasil Enfrenta o São Bernardo Não sei se é um jogo Tão fácil assim Pelo Campeonato Paulista O São Bernardo Também jogando em casa Venceu o Timão Por 1 a 0 Na época O Corinthians Era comandado por ele Mano Menezes São Bernardo Entra em campo Depois de ser eliminado No Campeonato Paulista E aí naquele esquema Lá do regulamento Que o Fábio já trouxe aqui Terminou com a quinta Melhor campanha geral Na competição Mas o time do ABC Ficou na terceira posição Do Grupo D E por isso caiu Né Fábio? Não, é um negócio Inacreditável, né? Nada contra a Portuguesa Só vou citar Porque foi o que aconteceu A Portuguesa foi a décima Terceira colocada Fez 10 pontos No Campeonato O São Bernardo Foi o quinto Isso na classificação geral Fez 21 A Portuguesa está classificada E o São Bernardo não Repito, nada contra a Lusa Que eu amo Sim, sim Mas é só um fato Você acha que vai mudar Para o ano que vem? Eu acho que não Não, né? Eu acho que não Vai ser essa porcaria de novo Mas os clubes assinaram Todos eles Inclusive o São Bernardo Então não tem direito De reclamar de nada O reclamar é uma porcaria Esportivamente é uma aberração Mas todos os clubes assinaram O São Bernardo Do técnico Marcio Zanardi Que estava na mira do timão Antes do Antônio Oliveira Fechar com o time Aí como o Zanardi Já tinha comandado O São Bernardo Não poderia inscrever de novo O técnico no Paulistão Outros dois times Da Série A Entram em campo Criciúma pega o Brasiliense E o Fortaleza pega o Retro De Pernambuco Ontem O Inter avançou Também depois da vitória Contra o Nova Iguaçu Por 2 a 0 Depois de 5 anos O Inter volta a passar De duas fases Na Copa do Brasil Um longo jejum Nessa competição O Inter a gente já falou Aqui também Que nada 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 E morre na praia Vamos ver esse ano Porque tem um time Muito forte O Cudê Que é o treinador Está muito bem No comando do Inter E já são 10 vitórias Consecutivas Uma marca Bem expressiva Desse internacional Que contratou também Muito bem Né Fábio Muito Um dos times mais fortes Do país Sem dúvida alguma Talvez hoje Ao lado do Flamengo O time que esteja Desempenhando melhor Né Como o Tite gosta de falar Jogando o melhor Futebol do país Ao lado do Flamengo Sem dúvida É claro que é difícil A gente ter um padrão De comparação O Inter joga o Campeonato Gaúcho O Flamengo joga o Campeonato Carioca Não enfrenta os mesmos times Sim Mas é legal de ver o Inter jogar Pelo menos nesse início de ano Está legal Verdade Bom Na Libertadores Para a gente fechar O Botafogo ficou no empate Com o Bragantino Um a um no jogo de volta Um jogo bem difícil Aí para o Botafogo E o grande personagem desse time É o Júnior Santos Que fez dois golaços No jogo de ida E ontem Marcou o oitavo gol dele Na competição Em quatro jogos E aí Estou te falando O que eu acho Eu acho que o Botafogo Faz as pazes Novamente com a torcida Depois da derrocada Do ano passado Que foi até traumática Agora no início da temporada Demorou muito Para engrenar O Botafogo Ainda emocionalmente Um pouco abalado Reflexo da queda De rendimento No Brasileirão No segundo turno Especialmente Que foi terrível Então agora Virou a chave Com o técnico Fábio Matias E a conquista Dessa vaga Na fase de grupos Que tinha que ter vindo Lá no ano passado No Brasileirão O Botafogo Acabou ficando Com a vaga Na pré-libertadores Mas poderia ter ficado Com a vaga Já direto Na fase de grupos E ela veio agora Então acredito Que o fogão Faz as pazes De uma vez por todas Com a torcida E aí eu quero ver O que o John Textor Que é o dono Da SAF Do Botafogo Vai fazer Porque o Botafogo Está bem Precisa ser muito certeiro Né Fábio Se quiser trazer Um técnico novo agora Porque está com o Interino Né A priori Como não foi Nas últimas três vezes Né Então é Precisa acertar de vez Porque depois Depois o Luiz Castro Acabou não acertando Nenhuma Né Teve ali o Caçapa Que foi um Interino Eles pegaram emprestado Lá do Lyon Tanto é que depois Tiveram que devolver Ficou quatro jogos Venceu as quatro partidas Mas depois disso O Botafogo Não acertou com mais ninguém Um tropeço Atrás do outro Né Bom Segunda-feira Tem um sorteio Da Libertadores E com a eliminação Do Bragantino Na Liberta Vai disputar A Copa Sul-Americana Está em um panorama Geral dos jogos de ontem Expectativa para os de hoje O Eneg Obrigado Paloma Muito obrigado Ficamos então com Totti falando com Paloma Totti Que volta a conversar com a gente amanhã Uma boa tarde Cuidem-se Paloma Coisa O negócio é o seguinte A solução completa Para o seu negócio É a Souza Lima E com a Souza Lima O negócio é inovação E aqui não tem esse negócio De ser tudo igual não As soluções são sob medida De segurança, limpeza E outros serviços E é um ótimo negócio em valores Sempre alinhado aos valores Do seu negócio E esse negócio de terceirização Deixa que a gente resolve O nosso negócio É fazer o seu negócio melhor Negócio fechado? Grupo Souza Lima Soluções completas Para o seu negócio Eu sou o Sérgio Weib E agora uma pausa No Giro Business Para falar da melhor solução Em seguros Do mercado brasileiro É a Eze Seguros Uma seguradora 100% nacional Reconhecida pela qualidade Dos serviços Para você E o seu negócio A Eze Seguros Conta com um time De mais de 5 mil corretores Que vestem a camisa Para valer E por falar em vestir a camisa A Eze Seguros É a patrocinadora oficial Do Corinthians A Eze Seguros Também segue o caminho Da segurança Nas pistas De todo o Brasil Como patrocinadora Da Copa Truck E da Stock Car E o mais importante De tudo A Eze Seguros Se importa Se importa com seus clientes Parceiros E colaboradores A Eze Seguros Se importa com você E é por isso Que ela faz a diferença Acesse Acesse Eze Seguros .com.br Eze Seguros A gente se importa A Audi do Brasil Convoca os proprietários Dos veículos de chassis Identificados no site www.audi.com.br Ano modelo 2020 A contatarem uma concessionária Audi Para a inspeção da bateria De alta tensão E se necessário Realizar a substituição Dos módulos da bateria Foi constatado Que os módulos Da bateria de alta tensão Podem apresentar anomalias No comportamento De carga e descarga Tal anomalia Pode ocasionar Um sobreaquecimento Da bateria de alta tensão E risco de incêndio Resultando em eventuais acidentes Com risco de morte E possíveis danos físicos Graves e ou materiais Ao condutor Passageiros Ou terceiros A presente campanha Será realizada Em três etapas E o serviço É gratuito Em todas elas O tempo estimado De até dois dias Para a inspeção Da bateria de alta tensão E cinco dias Se necessário Realizar a substituição De algum módulo Sendo este último prazo Contado da data De entrada do veículo Em concessionária Audi Especializada no reparo De bateria de alta tensão Além de duas horas Adicionais Para atualização De software Na terceira visita Como orientação De segurança A Audi do Brasil Recomenda que a carga Da bateria de alta tensão Seja limitada Temporalmente Ao máximo de 80% A presente campanha Terá início A partir do dia 13 de março De 2024 E toda a rede De concessionárias Permanecerá por tempo Indeterminado À disposição Dos consumidores Para a realização Do serviço Para informações adicionais Consulte a central De relacionamento Audi Pelo telefone 0800-777-2834 Acesse o site www.audi.com.br Ou contate Sua concessionária Audi De preferência Paz no Trânsito Começa por você No crime brasileiro Eles estão no topo Da cadeia alimentar Um grupo especializado Em assaltos a bancos Com planejamento De alto nível De sofisticação Usam capacetes balísticos Roupas táticas E drones E assim Paralisam cidades Em ações De extrema violência No segundo episódio Do documentário Cidade Dominada Você vai conhecer A história Do Janikini do Crime Os gêmeos E o Sargento Juntos Eles são As estrelas Do roubo a banda Assista agora No Youtube De Uol Prime Você ouve Band News No meio do dia Uma hora Dez minutos Começa agora O segundo momento Do Band News No meio do dia Eduardo Oineg Ué, estamos evoluindo Muito Estamos evoluindo É uma coisa impressionante É um ganho espetacular Incrível Uma hora e dez minutos Começando o segundo momento Do Band News No meio do dia Notícia não falta Falta, Fabio? Não, não falta Afinal de contas Estamos aqui pra isso Oineg Vamos nessa Chanceler Mauro Vieira Vai visitar uma série De países do Oriente Médio A partir de amanhã O Itamaraty Informou há pouco Que o ministro Viaja amanhã Pra Jordânia Vai pra Palestina Pro Líbano E também pra Arábia Saudita Hoje Mauro Vieira esteve no Congresso Nacional Quem tem mais informações de Brasília sobre isso é o Márcio Rocha O governo brasileiro vai continuar denunciando a decisão do governo de Israel de bloquear A entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza Segundo o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira Que participou de uma audiência pública no Senado Ele foi convidado a comparecer à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional Justamente para explicar as posições do Palácio do Planalto e do Itamaraty No conflito entre israelenses e o grupo islâmico Hamas Vieira reafirmou que o Brasil vai continuar defendendo a urgência de um cessar-fogo A existência pacífica dos dois estados e a paz e a segurança entre Israel e Palestina Sobe para 45 o número de suspeitos que morreram desde dezembro na Operação Verão no litoral de São Paulo Segundo a Secretaria de Segurança Pública Dois homens ainda não identificados morreram ao entrar em confronto com PMs ontem à noite Foi na Rojão Ribeiro, em São Vicente Policiais militares apuravam uma denúncia de grupo armado no local quando foram recebidos a tiros Desde o reforço no patrulhamento, no fim do ano passado, 912 criminosos foram presos Incluindo 354 procurados pela Justiça Segundo o governo paulista, todos os casos de mortes em confronto são investigados pelas polícias civil e militar Com acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário Dados positivos para o agronegócio brasileiro João Videira Pelo segundo ano consecutivo, o abate de bovinos cresce em 2023 e chega a 34 milhões e 60 mil cabeças O aumento foi de 13,7% em relação a 2022 Já os abates de frangos e suínos atingiram os recordes em duas séries Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE Segundo o Instituto, o aumento na pecuária foi acompanhado das exportações recordes de carne bovina in natura E pela queda do preço médio da arroba No ano passado, a produção de ovos de galinha foi de 4,2 bilhões de dúzias O resultado corresponde a um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior A Justiça Mineira volta atrás em uma ação contra o ex-CEO da mineradora Vale sobre a tragédia de Brumadinho Manchete de Larissa Campos A Associação dos Familiares das Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem em Brumadinho Afirma em nota que confia que o Ministério Público Federal vai recorrer da decisão que suspende ações penais contra Fábio Schwarzman, presidente da Vale, na época da tragédia O Tribunal Regional Federal da Sexta Região decidiu suspender as ações contra o Executivo pois entendeu que o Ministério Público não apresentou indícios de envolvimento dele no rompimento da barragem A tragédia deixou 272 mortos Procurado, o MPF informou que aguarda a publicação da decisão para analisar a possibilidade de recurso Operação policial contra o roubo de cargas no Paraná Detalhes com Bárbara Rames Quatro pessoas foram presas na operação contra um grupo que atuava no roubo de cargas no Paraná Duas delas por mandados de prisão executados na operação e outras duas em flagrante por estarem com mercadorias supostamente roubadas de acordo com a Polícia Rodoviária Federal A ação da PRF contou com o apoio da Polícia Civil no Paraná e teve início após um caso registrado no fim do ano passado Na ocasião, durante um congestionamento na BR-116 os suspeitos aproveitaram a situação e foram até um caminhão dando voz de assalto ao motorista O médico condenado pela morte do filho no Rio Grande do Sul pode atender em um hospital Informações com Fabrini Bartz O médico Leandro Boldrini condenado a mais de 31 anos de prisão pela morte do filho Bernardo em 2014, em Três Passos, no norte aqui do Rio Grande do Sul foi selecionado para uma vaga no programa de residência médica do Hospital Universitário de Santa Maria mantido pela UFSM Apesar da condenação em regime semi-aberto não há nenhuma restrição legal que impeça Boldrini de exercer a medicina A madrasta do menino, Graciele Ugulini a amiga da madrasta, Edelvânia Virganovski e o irmão de Edelvânia, Evandro Virganovski também foram condenados pela morte e ocultação de cadáver do menino Termina amanhã o prazo para tentar estudar no ensino superior por meio do Fundo de Financiamento Estudantil Manchete de Paloma Moraes Termina amanhã o prazo para inscrição no processo seletivo do FIES para o primeiro semestre de 2024 O cadastro deve ser feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior Este ano são disponibilizadas mais de 118 mil vagas sendo 50% para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo inscritos no Cade Único O candidato precisa ter feito o Enem a partir de 2010 ter nota igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação Alunos com renda de até 3 salários também podem se inscrever Novo episódio de racismo contra o atacante Vinícius Júnior Mais um episódio de racismo contra o Vini Detalhes com o Bruno Camarão La Liga inclusive vai denunciar ao Ministério Público Espanhol os cantos racistas dos torcedores do Atlético de Madrid mais uma vez direcionados ao brasileiro Ontem especificamente o atacante do Real Madrid foi chamado de chimpanzé nos arredores do estádio metropolitano que é a casa do Atlético de Madrid que um pouco depois venceria a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa se classificando para as quartas de final da competição a entidade que rege o futebol naquele país pretende agir, abre aspas para que o futebol seja um espaço livre de ódio e diz, ainda abrindo aspas que vai perseguir essas atitudes seja qual for a competição lembrando que é um episódio que se repete e coincidência ou não com a torcida do Atlético de Madrid mais uma vez o Vinícius Júnior inclusive foi às redes sociais cobrando um posicionamento da UEFA e da própria competição a Champions League a gente, para quem nos acompanha na live consegue inclusive observar o print do Vinícius Júnior em primeiro lugar os xingamentos veja e ouça Ale, ale, ale é um cântico da torcida do Atlético de Madrid mas na sequência eles cantam tradicionalmente atlete, atlete, atlete e eles substituíram Ale, ale, ale Vinícius Chimpanzé fazendo essa menção aí simplesmente estarrecedora repetitiva mais uma vez direcionada ao brasileiro que fez justamente como eu disse essa cobrança espero que vocês já tenham pensado na punição deles e marcou os perfis da Champions League e da UEFA é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente e vale justamente o Eneg Fábio registrar era um jogo do Atlético de Madrid contra a Inter de Milão Liga dos Campeões da Europa Real Madrid não estava em campo o Vinícius Júnior não estava por lá e mesmo assim ele foi lembrado dessa maneira estarrecedora Camarão é a tal história né? Bom, digamos ainda que estivesse ia ser tão grave quanto mas eu acho que o ponto aí é que quando você deu a primeira notícia de um primeiro ataque racista contra o Vinícius Júnior quanto tempo tem isso? em setembro de 22 tem pra lá de ano tem pra lá de ano não tem? tem um ano e pouco então quantas vezes você noticiou o que você acabou de noticiar de formas diferentes porque foram outras formas de agressão ele pendurado numa ponte naquele boneco que ele está pendurado numa ponte quantas vezes? e o que a gente tem visto? quantas vezes as autoridades tiveram a oportunidade de demonstrar algum tipo de solidariedade algum tipo de cuidado algum tipo de enfim de apreço legal alguma maneira de tentar organizar essa discussão não tem não é incrível o que ele está fazendo é espantoso a resiliência a força a energia que ele tem eu não sei como é que é quando ele vai dormir eu não sei como é que ele fica deve ser muito esquisito você você ser uma estrela que é aplaudida que trilha uma carreira extraordinária daí de repente você toda vez toda semana tem que fazer um post tem que se manifestar tem que é uma coisa incrível deve ser um negócio angustiante porque ele rema 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 e o que você vê são você vê solidariedade em lugares onde não produz mudança nisso solidariedade no Brasil solidariedade de colegas talvez mas no no meio ou seja entre as torcidas isso não está mudando nada é como se não tivesse acontecido nada e fosse a primeira vez aí vem a manifestação das autoridades ou então dos clubes dizendo que não concordam com isso que desaprovam até porque se disserem que aprovam isso é um problema para eles mas o que muda camarão o que mudou que notícia você deu de algum tipo de punição eu não vi nada eu posso estar desinformado mas a sensação que eu tenho é que ele rema só e tem um ano e meio que ele enfrenta isso e não acontece nada a impressão é exatamente a mesma uma luta antirracista que o Vini encampa com um personagem simbólico importante um cara corajoso como você diz resiliente que não para de ser alvo recentemente até o Carlo Ancelotti que é o técnico italiano do Real Madrid um homem branco rico enfim chegou a direcionar e falar eu não sei como o Vinícius Júnior suporta isso eu nunca vi um ataque tão desmedido a um outro personagem da história do futebol como tem sido voltado essencialmente agora para o Vini Júnior falava setembro de 22 o Vini ele foi chamado de macaco durante um clássico contra o Atlético de Madrid jogo entre o Real e o Atlético neste mesmo estádio estádio metropolitano e algumas semanas recentemente a gente falou também sobre isso houve um episódio de injúria contra o Vini novamente chamado de macaco só que na chegada do Real Madrid também a esse estádio aí com a presença dele fisicamente sem contar os outros diversos episódios em outros palcos que não necessariamente sejam ligados ao Atlético de Madrid e e é um negócio assim que que vai vai gerando uma reação que é um misto sabe de indignação com tristeza justamente pela falta de punição e o Vini não sei não sei até quando vai aguentar isso ou se ele vai cada vez mais se fortalecer e tentar buscar novos agentes novos aliados nessa luta mas é é um negócio assim muito triste ver a anuência dessas entidades que regem o futebol dando as mãos basicamente aos racistas elas não estão ali basicamente defendendo o Vinícius Júnior elas estão deixando rolar e é péssimo isso quando a gente fala da violência no futebol a gente vê isso a gente vê isso a gente vê que não tem uma solução mas a gente pelo menos vê de alguma maneira que todos dizem a mesma coisa ou fazem algo você vê agora o esporte punido por oito jogos mas nesse campo parece um negócio que não tem fim aí se ele se cansa e vai embora parece que faz o jogo do racista né então eu acho que ele leva isso na cabeça ele fala mas não vou esses caras não vão me dobrar mas deve ser uma loucura isso pra ele e ao mesmo tempo ele tem solidariedade entre aqueles que não mandam e não decidem e não tem solidariedade entre os que dão as cartas esse é o problema obrigado Camarão uma hora 22 minutos vamos a Belo Horizonte agora falar com a Gabriela Oliveira ela traz mais informações a respeito daquele acidente gravíssimo né Gabriela em Minas Gerais com o tombamento de um caminhão que transportava combustível boa tarde pra você boa tarde Fábio boa tarde a todos os ouvintes Band News é a polícia civil investiga junto ao corpo de bombeiros a origem de um incêndio que explodiu um caminhão tanque matando o motorista nas imediações do anel rodoviário no bairro Goiânia região nordeste aqui de Belo Horizonte Gil Désio de Oliveira de 54 anos morreu na hora de acordo com a empresa responsável pelo veículo ele transportava 23 mil litros de combustível sendo 10 mil de gasolina 10 mil de álcool e 3 mil de diesel o caminhão tombou com o vazamento do combustível o líquido inflamável e alastrou o fogo na rua abaixo e tomou conta de 8 residências e 10 veículos Felipe Santos mora em uma das casas atingidas e acordou assustado e ainda tentou combater o incêndio vamos ouvi-lo eu ainda tentei apagar o fogo com a mangueira que eu tenho em casa obviamente sem resultado foi assustador foi terrível aparecia cena de filme explosões e fogo para tudo quanto é lado foi muita fumaça só depois quando o dia foi clareando que deu para perceber o estrago é aí que eu fui dar conta que minha moto estava no meio da perda total 8 pessoas foram encaminhadas para o pronto-socorro do hospital João 23 aqui na capital mineira entre elas uma criança de 6 anos a defesa civil forneceu ajuda humanitária a 12 pessoas por meio de doação de cestas básicas e colchões Belo Horizonte tem céu entre nuvens e os termômetros neste momento marcam 29 graus obrigado bom trabalho por aí 1h24 em destaque do trânsito agora rodovias Débora Mendonça falou agora da Castelo Branco que tem lentidão na chegada a São Paulo do 16 ao 13 é a chegada ao Cebolão impactada pela Tietê que já começa difícil no sentido Ayrton Senna entre as pistas expressa e lateral lateral agora com uma condição mais favorável apesar de também ter trânsito lento por um trecho aproximado de 1 km mais melhor que os 3 ali da pista expressa para quem vai no sentido interior a lentidão também afeta mais a pista expressa entre o 19 e o 23 pista lateral enquanto der para seguir vá por ela tem uma condição melhor ela fica interrompida no 23 a partir dali em diante em pista única o motorista já segue numa condição favorável o rodoanel na altura da Castelo Branco vai bem no sentido Perus e tem lentidão no sentido Dutra pista externa pontos de parada do 15 ao 16 Maratona de vendas na Ronda Flora apenas de 12 a 16 de março desconto inédito de até 17 mil reais a oportunidade de fazer o melhor negócio do ano está na Ronda Flora acesse floramotors.com.br O Gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo aqui você encontra tudo paga menos e paga fácil vem está bom demais pernil ou paleta 10,97 o quilo açúcar globo 1,3,58 batata morixe 2,21,89 nescau 370 gramas 6,98 papel milho 13,99 amaciante mumbiju 1,7 litro 6,48 tem uma Páscoa gigante pra você no Gigante Max Atacadista não dá pra perder campeonato carioca é na Band TV e agora vale vaga pra grande final sábado a partir das 9 da noite você acompanha todas as emoções de Flamengo e Fluminense e no domingo a partir das 4 da tarde a bola rola para Nova Iguaçu e Vasco quem será que vai pra decisão semifinais do campeonato carioca ao vivo pra todo o Brasil na Band TV a Contabilizei é o maior escritório de contabilidade do Brasil e trabalha há 10 anos para oferecer mais comodidade e praticidade para clientes como a doutora Ana Luísa não tem que sair de casa fazer tudo via site é praticidade em nome pessoa é a Contabilizei conte com o maior time de contadores certificados do Brasil e abra seu CNPJ em até 5 dias acesse contabilizei.com.br contabilizei contabilidade que você pode confiar no rancho português tem fado com certeza com vinho na mesa e amigos cordiais tem leitão uma bairrada tem doces tem doces conventuais tem muita sardinha na proa e o bacalhau não falta jamais Rancho Português Avenida dos Bandeirantes 1051 Vila Olímpia o aconchego de uma casa portuguesa uma hora e vinte e oito minutos se você for um apaixonado por bichos não pode perder o novo musical que acaba de desembarcar na cidade de São Paulo a Bande News FM vai sortear ingressos para quatro ouvintes com direito a três acompanhantes cada para peça Pet Shop o Musicão é isso aí quatro ouvintes vão ganhar com direito a três acompanhantes cada ingressos para essa peça Pet Shop o Musicão 16 artistas incorporam animais de diferentes personalidades mas que tem um objetivo em comum impedir o fechamento da Pet Shop onde moram o ator Vinícius Loyola interpreta um cachorro de raça Doberman e vive o vilão da história no caso do Ferrugem o meu personagem é um vilão ele é o vilão da história e quando ele canta a música dele que é um solo é um solo super dramático porque ele fala que ele que ele era um cachorro bonzinho ele era um cachorro dócil ele era um belo de um cão de guarda só que ele foi abandonado porque ele ficou velho então é um cão amargurado por causa desse abandono e a letra da música é o que resume isso, né? A trilha sonora do musical reúne ritmos de samba reggae, tango, jazz e música orquestral também a ideia surgiu durante a pandemia quando a diretora Juliane Daúde observou o comportamento dos quatro cachorros que tem dentro de casa e começou a imaginar diálogos entre eles e quem não faz isso, né? agora nos palcos o musical traz referências não só para crianças mas também para os adultos como conta o ator Vinícius Loyola a gente tem tantas caricatices, né? que dá para brincar com a criança brincar com a imaginação da criança quanto momentos, assim, de referências para os adultos tem um personagem do papagaio que é o Pedro Pedro que faz ele só fala frases de filme então ele é um papagaio que assiste muita televisão muita série e tudo que ele fala é usando frases de filme e o público dá risada porque o público na hora saca qual é o filme que ele está representando ali muito bem já tem mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp 999-592-100 o Gui, por exemplo, mandou eu quero ganhar esses ingressos aí então é o seguinte preste atenção para concorrer aos quatro ingressos da peça Pet Shop e o Musicão basta seguir o perfil Band News São Paulo, tá? arroba Band News São Paulo no Instagram e comentar os nomes dos três acompanhantes então você vai lá segue o perfil acha o post ali no feed e nos comentários coloque ali o nome dos três acompanhantes que você quer levar os ingressos valem para as sessões neste fim de semana no sábado às três e às cinco da tarde no domingo às onze da manhã e às três da tarde o sorteio será encerrado na sexta-feira, hein? então tem hoje e amanhã Pet Shop e o Musicão é realizado no Teatro Bravos em Pinheiros na Zona Oeste de São Paulo a temporada segue até 12 de maio Páscoa Açaí Atacadista humm ingredientes com economia e variedade que dão água na boca confira estas ofertas arroz branco tipo 1 nutripar pacote 5 quilos 24 e 40 leite condensado semidesnatado piracanjuba tetrapaque 395 gramas 4 e 89 chocolate Kit Kat Nestlé sabores tablete 41,5 gramas 2 e 15 ofertas válidas até 17 de março nas lojas açaí de São Paulo e aproveite o festival Páscoa Doce e Salgada recheado de qualidade variedade de preço baixo seja maker faça descobertas com metodologia ativa para aprender em todas as etapas da educação seja maker faça da escola o seu laboratório aprender se divertindo e se divertir participando dos maiores eventos de inovação do mundo seja maker faça conexões para sempre o SESI cria oportunidades perfeitas para crescimento dentro e fora de sala visite o SESI mais próximo e faça sua matrícula seja maker faça a vida acontecer pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado e além de ser muito mais silencioso o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias não é incrível? ar-condicionado Inverter é GRI só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você Inverter é GRI aqui é o Marcio Garcia e eu tô com a Diálogo Engenharia chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória ao lado do parque conheça o Club Station Parque Vila Ema lançamento e abertura do decorado neste final de semana apartamentos de 1 a 3 dormitórios com suíte terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube mensais a partir de 890 reais Rua Domingos Afonso 741 esquina com avenida Vila Ema ou acesse dialogo.com.br Seu caminho tem o trânsito trânsito lento na passagem pelo Parque Dom Pedro mergulhe no sabores do mar com salmão ou bacalhau não deixe de aproveitar essas delícias faça sua reserva e tenha uma Páscoa inesquecível fogo de chão sempre é tempo de celebrar A Contabilizei é o maior escritório de contabilidade do Brasil e trabalha há 10 anos para oferecer mais comodidade e praticidade para clientes como a doutora Ana Luísa Não tem que sair de casa fazer tudo via site é praticidade em nome em pessoa é a Contabilizei Conte com o maior time de contadores certificados do Brasil e abra seu CNPJ em até 5 dias acesse contabilizei.com.br Contabilizei Contabilidade que você pode confiar Atenção só na VYD Daruji você encontra condições imperdíveis e para comemorar a fábrica no Brasil bônus de 5 mil reais VYD Song Plus o SUV híbrido plug-in por 229.800 à vista com bônus de 5 mil reais mais um ano de seguro e carregador grátis e VYD Dolphin EV por 149.800 à vista com bônus de 5 mil reais um ano de seguro e carregador grátis tudo à pronta entrega com 8 anos de garantia na bateria condições assim é só na VYD Daruji paz no trânsito começa com você 1h35 1h35 Pensa Brasil com Fernando Schiller Pensando Brasil com Fernando Schiller Schiller um dos grandes nós da nossa do nosso funcionamento dos nossos desafios é conseguir fazer uma lógica salarial no país você tem o setor privado que tem regras muito claras competição etc e você tem o setor público onde as corporações elas conseguem um poder tão grande que elas comandam o espetáculo então você vai olhando os salários aqui e ali você tem grandes distorções você tem acúmulos e tal e é uma área difícil de mexer a área da tal da reforma administrativa que nunca sai queria te ouvir Schiller você está de olho nisso e não é de hoje né tudo bem tudo bem Anegui tudo bem Fábio é exatamente esse ponto que eu queria tratar hoje porque sai um relatório do CLP o Centro de Desenvolvimento Pública que é um think tank muito importante brasileiro que pesquisa isso é uma pesquisa do Daniel Duque que é um economista especializado no setor público entre outras questões dados são do IBGE que mostra exatamente essa distorção que a que tu te referisse você tem eles mostraram o quantitativo de funcionários públicos no Brasil que ganham acima do teto salarial só pra lembrar nosso ouvinte qual é o teto salarial o limite que alguém pode ganhar no setor público brasileiro é 41.650 reais em 92 centavos que é o que é o vencimento do presidente do Supremo Tribunal Federal do presidente da República e do presidente do Congresso Nacional nosso querido senador Rodrigo Pacheco de muita gente mas vamos lá esse é o teto teoricamente ninguém pode ganhar mais do que o teto a não ser evidente se você for funcionário de um auxílio moradia pra trabalhar numa outra num outro estado numa outra cidade então você tem ou se você vai fazer uma viagem você tem uma diária mas isso não é salário você não pode incorporar salário ganhar mais teoricamente do que isso tá certo porque isso tem no mundo inteiro você tem um limite salarial exatamente pra evitar esse jogo de corporações de pressões de lobbies aumentando o salário e perde controle só que é o seguinte no Brasil hoje pela média do ano passado pela média vencimento médio no ano passado tem 20.100 funcionários públicos no Brasil que ganham acima do teto salarial se você for em algum momento em algum mês isso é média se você for em algum momento os dados são na minha visão esparrecedores você tem 107 mil funcionários no judiciário que em algum momento ganharam mais que o teto 20 mil no legislativo federal e 42 mil no executivo então é muita gente que ganha se você fizer só pela média só pela média um cálculo conservador eles ainda fizeram abatimento de 20% pela metodologia pra evitar algum tipo de erro porque pode entrar algum tipo de vantagem devida você teria uma economia direta de 3,8 bilhões de reais se fosse votado no congresso uma legislação chamada a PEC dos penduricalhos que está desde 2016 lá que está na CCJ do Senado Federal mas não anda não anda porque obviamente tem um jogo de pressões é um tema delicado um tema polêmico etc então você teria e por que que eu trago esse assunto primeiro porque é um estudo muito bem feito Daniel Duque do CLP segundo porque é um problema que a gente fala 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 e ninguém resolve é um problema que não tem pressão da sociedade que acaba pagando essa conta e no fundo tem uma discussão que eu sempre digo uma questão existencial mas fala aí Diana vamos lá vocês concordam comigo se o Brasil quer ou não quer ter um teto porque no fundo a questão é essa porque tem muita gente que diz assim poxa mas tem 14 mil aliás pegar dados de janeiro desse ano mais de 15 mil juízes no Brasil ganharam acima do teto em janeiro desse ano mais de 15 mil ganharam acima do teto no fundo então muita gente pensa assim mas o cara é juiz é bem formado trabalha bastante sabe que não merecia ganhar acima do teto sabe que 41 mil não é pouco se a gente vai pro setor privado vai no Faria Lima na Berrinha em São Paulo os centros das grandes capitais brasileiras os executivos ganham mais do que isso grandes executivos enfim mas isso tá assim anos luz do salário médio do trabalhador brasileiro então assim agora eu não vou nem entrar no mérito eu só tô dizendo assim o Brasil precisa tomar uma decisão nesse sentido se queira não ter um teto deixa eu te provocar aqui eu não tenho dúvida de que o Brasil não quer as pessoas ganhando no poder público mais do que isso eu não tenho dúvida se você fizer uma pesquisa vai dar 100% vai dar resultado de pesquisa venezuelana sabe 100% porque ninguém quer só que você vota a cada 4 anos e a não ser que você imagine uma mobilização nos padrões de 2013 quando por alguma razão o Brasil incendiou por um reajuste nos combustíveis você não vai ter nunca uma mobilização e os candidatos ao senado a deputada federal a deputada estadual a vereadora a prefeita governadores todos se curvam a sua excelência a corporação nos três poderes porque eles são passageiros e esses são definitivos eles ficam o tempo inteiro eles são vitalícios e aí eles vão ficando vão ficando vão ficando os passageiros tem que fazer aliança com eles porque senão acaba dando um problema porque senão eles tomam um problema com o TCU porque senão eles não são aconselhados e vão ter um problema não sei o que com fiscalização etc e tal e aí vai se criando uma aliança podre aonde o refém é o eleitor então eu acho quando você pergunta se o Brasil quer ou não quer eu acho que o Brasil não quer aliás eu arriscaria dizer que não quer mesmo e daria 100% de certeza disso mas você não acha que qual é a maneira de resolver isso porque os políticos não vão prometer mexer nisso e quando prometem também não conseguem os que prometem são meia dúzia aqueles partideco lá que não resolve coisa nenhuma então é uma cilada não é Schiller? olha não tenha dúvida eu concordo contigo se fizer uma pesquisa se fizer uma votação plebiscito vai dar teto ninguém pode ganhar mais que o teto 41.600 o cara entre nós não está ruim para um país correndo a média que tem o Brasil agora na elite é diferente por isso que eu fiz a provocação quando você vai no cafezinho do Senado no cafezinho da Câmara quando você vai nos tribunais de justiça quando você vai enfim na Praça os três poderes nos centros de poder no Brasil tem um certo olha eu vou usar uma expressão dura aqui um certo cinismo então tem um discurso público para um lado mas uma tolerância do outro lado por exemplo com todo o respeito daqui eu até venho no canal livre uma pessoa extremamente educada o senador Rodrigo Pacheco ele meio que condiciona ele faz um jogo podemos até botar para votar mas temos que pensar nos quinquênios do judiciário então a ideia é recriar o quinquênio o quinquênio a cada cinco anos da carreira ganha 5% em cima do vencimento básico então que é algo que se terminou há 20 anos atrás no Brasil alguns tribunais estão recriando por conta própria legislando na verdade e eu acho que olha o CLP traz uma conta que isso aí custa 2 bi por ano 2 bi por ano então assim a emenda pode ficar pior que o soneto porque de fato a corporação ela faz pressão ela tem poder e muita gente acaba achando que ela tem uma certa razão que ganha pouco mesmo que bom tem que ganhar mais 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 é um estranho país muito estranho país e por que eu trago esse tema porque a gente passa o tempo inteiro aqui discutindo aumento de carga tributária déficit público então o Brasil é um país deficitário o ministro da fazenda o governo atrasa de novos impostos e por outro lado não há nenhuma iniciativa nenhuma discussão exatamente desse tema que é a qualidade do gasto público como é que resolve isso olha lá na Argentina o Milley fez lá contra o Acaspa e tal mas olha lá tem um enorme custo político que é uma proposta que vem com esse nível de radicalidade etc agora é uma maneira de discutir uma discussão pública vamos lá a discussão pública é que precisa ser feita a única minha frase final aqui para fechar é o seguinte para o nosso ouvinte para todo mundo quando alguém disser algum político quer dizer que tem que se aumentar imposto porque não tem dinheiro não acredite dinheiro tem a questão é saber onde é que vai e você vê agora esse movimento dos governadores reclamando das dívidas dizendo que não tem dinheiro para poder pagar e que não sobra para investimento a gente vê a gente sabe que nunca fazem lição de casa eles não sabem quanto custa quanto gastam disparadrapo sabem quanto pagam de pessoal e não querem enfrentar essa discussão você está coberto de razão eu só sou mais eu sou mais otimista com muitos temas mas nesse aqui eu acho que ou você tem um movimento tipo 2013 ou então não vai mudar nada nunca e nós vamos continuar denunciando e tem que denunciar mesmo é nosso papel nosso papel não é promover a mudança nosso papel é promover a discussão que eventualmente pode promover a mudança mas tem muito que fazer aí Chile brigadão e a gente volta a conversar na segunda feira obrigado um grande abraço tem sempre algo acontecendo ao seu redor por isso encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença com o BTG você investe na excelência que está em você conte com a assessoria especializada atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento BTG Pactual dê um BTG na sua vida o negócio é o seguinte a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não as soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços e é um ótimo negócio em valores sempre alinhado aos valores do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve o nosso negócio é fazer o seu negócio melhor negócio fechado? Grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio se tem ofertas arrasadoras no atacadão tem muito mais economia para você levar produtos de qualidade com muita variedade com preços imperdíveis todos os dias em todos os setores das lojas aproveite para encher seu carrinho e garantir ainda mais lucro para o seu negócio ou reabastecer a dispensa da sua casa pagando ainda menos por isso essa é a sua chance de fazer a maior economia aqui no seu parceirão então corra para aproveitar as ofertas que vão de 14 a 17 de março atacadão lugar de comprar barato minuto dedicação total ao varejo eu sou o Sérgio Aipi e a missão do boletim dedicação total ao varejo é promover informações importantes deste setor que é a locomotiva das indústrias de bens de consumo é gerador de empregos e distribuidor de renda você sabe o que significa FIDIC fundo de investimentos em direitos creditórios dentro de um importante plano de reestruturação que já vem promovendo excelentes resultados dentre outras iniciativas a Casas Bahia anunciou a captação de 600 milhões de reais através do seu FIDIC ou dos seus direitos creditórios com o objetivo de otimizar a operação de crediário esta estratégia dentro de um plano de transformação muito maior tem como objetivo fortalecer o capital e transformar a estrutura financeira da empresa este é apenas um exemplo das inúmeras ações assertivas que a Casas Bahia vem implementando para seguir se consolidando como o maior e mais importante grupo de varejo do Brasil eu sou o Sérgio Weib e este é o Minuto Dedicação Total ao Varejo oferecimento Casas Bahia Dedicação Total a você se tem ofertas arrasadoras no atacadão tem muito mais economia para você levar produtos de qualidade com muita variedade com preços imperdíveis todos os dias em todos os setores das lojas aproveite para encher seu carrinho e garantir ainda mais lucro para o seu negócio ou reabastecer a dispensa da sua casa pagando ainda menos por isso essa é a sua chance de fazer a maior economia aqui no seu parceirão então corra para aproveitar as ofertas que vão de 14 a 17 de março atacadão lugar de comprar barato seu caminho 1h48 tem mais um destaque do trânsito agora a zona leste o Débora Mendonça na zona leste a avenida Rio das Pedras difícil no sentido centro em toda a extensão começa com velocidade reduzida e na segunda metade chega a congestionar é somente excesso de veículos até alcançar a João 23 João 23 que faz a ligação entre a Rio das Pedras e a Avenida Aricanduva essa bem carregada também nos dois sentidos a Avenida Aricanduva no entanto melhor que a Rio das Pedras a lentidão no sentido centro agora é entre o shopping e a Avenida Itaquera Casas Bahia informa live do consumidor com Rodrigo Faro hoje às 20h na Casas Bahia Marginal Tietê bate a loja aproveite muitos descontos no mês do consumidor Casas Bahia pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1.900 com pessoas queridas num ambiente agradável e aconchegante nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados conheça a rabiata geleia de tomate picante e mussarela de búfala harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã ou a tradicional gratinata líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos catupiry provolone parmesão nas lojas ou no app é mais que uma pizza é 1.900 aqui é o Março Garcia e eu tô com a Diálogo Engenharia chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória ao lado do parque conheça o Club Station Parque Vila Ema lançamento e abertura do decorado neste final de semana apartamentos de 1 a 3 dormitórios com suíte terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube mensais a partir de 890 reais rua Domingos Afonso 741 esquina com a Avenida Vila Ema ou acesse dialogo.com.br Campeonato Carioca é na Band TV e agora vale vaga para a grande final sábado a partir das 9 da noite você acompanha todas as emoções de Flamengo e Fluminense e no domingo a partir das 4 da tarde a bola rola para Nova Iguaçu e Vasco quem será que vai para a decisão semifinais do Campeonato Carioca ao vivo para todo o Brasil na Band TV chegou a hora de potencializar seus negócios com o Cell Banking a solução completa de banking nas a service da Cellcoin integre serviços financeiros da sua empresa como pagamentos de contas PIX TED SACS depósitos e muitos outros licenças bancárias deixe a burocracia com a gente acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas isso é Cellcoin the best service for growth no mundo das lutas a evolução não para o UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser Tana White Container Series Tuff o melhor do Jiu Jitsu séries e documentários além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo a partir de 24 e 90 por mês assine o UFC Fight Pass e não perca advogado imagine aumentar seus lucros e reduzir custos com a Facilita Jurídico isso é possível seja sócio do seu próprio escritório e mantenha 100% dos honorários acesse facilitajurídico.com.br e descubra a maior plataforma de documentos jurídicos do país produzimos petições contratos e muito mais sem que você precise contratar equipe adicional economize tempo reduza custos e aumente seus lucros acesse facilitajurídico.com.br e transforme seu escritório Seu Caminho Mais da Zona Leste Débora Mendonça Fábio, falo mais uma vez das obras de recuperação estrutural da ponte do Tatuapé que tiveram início hoje e a Prefeitura a princípio não falava no prazo de execução dessas obras feito já o questionamento a resposta da Prefeitura é que as obras vão até setembro então como a gente já imaginava uma obra de longa duração num primeiro momento as faixas à direita estão bloqueadas sobre a ponte no sentido da Dutra a obra terá quatro fases na segunda faixas à esquerda bloqueadas e então na terceira e na quarta obra as obras seguirão então no sentido da Salim Faramaluf por enquanto difícil desde o início a Salim melhor o motorista buscar nos próximos dias, semanas e meses a alternativa dá para alcançar a Dutra pela Fernão Dias fazendo acesso pela ponte Aricanduva precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? conte com os seguros da Tóquio Marine fale com o seu corretor Comer, beber Viver, celebrar É tempo da gente se encontrar Vem pro Rubaiá A vida é feita de momentos Hoje é o dia Aqui é o lugar Vem pro Rubaiá A gente se encontra na Figueira e no Rubaiá É tempo de encontros e reencontros Esperamos você na Figueira e no Rubaiá Grupo Rubaiá.com O Teatro Bradesco apresenta dia 19 de março Concerto pela Vida com a Bela e os Tenores Dia 28 de março Amazing Tenors World Classics Dia 29 de março o espetáculo infantil Bob Zoom em O Trem de Ferro Dia 30 de março Pedro Mariano e nos dias 6 e 7 de abril Hermano Teu na Terra de Godá Mais informações em teatrobradesco.com.br Ingressos em Uhu.com O gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil Vem Está bom demais Pernil ou paleta 10,97 o quilo Açúcar Globo 1,3,58 Batata Morish 2,21,89 Nescau 370 gramas 6,98 Papel Mille 13,99 Amaciante Moubijou 1,7-6,48 Tenha uma Páscoa gigante pra você no gigante Max Atacadista Não dá pra perder Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório a Gri traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado e além de ser muito mais silencioso o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da Gri que elimina 99% dos vírus e bactérias Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é Gri Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você Inverter é Gri Está na hora de contratar o seguro do carro ou da moto? Você precisa aproveitar as condições especiais de aniversário de 3 anos do AutoCompara Acesse autocompara.com.br e experimente Autocompara a corretora de seguro alto do Santander Aqui é o Marcio Garcia e eu tô com a Diálogo Engenharia Chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória ao lado do parque Conheça o Club Station Parque Vila Ema Lançamento e abertura do decorado neste final de semana Apartamentos de 1 a 3 dormitórios com suíte terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube Mensais a partir de 890 reais Rua Domingos Afonso 741 Esquina com a Avenida Vila Ema ou acesse dialogo.com.br Pensa naquela pizza na 1.900 com os amigos Conheça a Rabiata geleia de tomate picante e mussarela de búfala com provolone e hortelã ou a tradicional gratinata catupiry provolone e parmesão nas lojas ou no app é mais que uma pizza é 1.900 Tem mensagem chegando aqui pelo WhatsApp da Bande News FM 999-592-100 999-592-100 é o nosso número falando a respeito de falta de ar-condicionado na linha 8 da via mobilidade situação complicada por lá muito calor em alguns trens sem ar-condicionado ligado Ouvinte manda mensagem aqui dizendo que tem gente passando mal e tal é o que acontece com esse calorão danado o trem sem ar-condicionado quando chegar mais para tarde mais para o horário de pico ainda vai estar quente ainda vai estar muito abafado a situação vai piorar Obrigado pela mensagem pelo alerta sobretudo tá bom? Linha 8 Diamante da via mobilidade sem ar-condicionado agora Obrigado mandou no 999-592-100 1h58 1h58 Fim de papo e o Ineg sempre dizendo isso ao final do programa mas amanhã a gente volta é sua tarefa e a nossa tarefa aí e amanhã voltar ao meio-dia para mais duas horas de muita conversa muito jornalismo muita reportagem muita análise Fábio França Fábio França vai volta às 4h com entre nós sigam no no arroba Fábio Fran cacedilha caiu jornalista cheio de novidades e me sigam no arroba eu e o Ineg eu volto às 7h20min Jornal da Band transmissão simultânea aqui no Band News FM vamos lá já estão batendo na porta? ah como sempre né o Ineg eita deixa entrar valeu beijo você ouviu Band News no meio do dia